Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzari, pessoal, tamo de volta aqui com Resident Evil 2 Remake, vamos lá atrás de outro cofre, dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui ó, fica na sala de espera, exatamente aqui nesse local aqui ó. Certo? A direita do saguão principal, então vamos lá. Chegado aqui no cofre a gente vai digitar 6 esquerda, 2 direita e 11 pra esquerda. Beleza, a gente conseguiu abrir ó, aqui dentro a gente vai pegar uma peça adicional da Matilda, freio de boca, a gente já vai equipar ela aqui ó. Beleza, combinado. E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem deixe um like aí pra fortalecer o canal e até a próxima, valeu! Beleza, beleza, beleza. E aí